Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou o novo professor de inglês de vocês, vou estar acompanhando vocês esse ano letivo. Eu quero começar desejando um feliz ano novo para todos vocês. Aos novatos, sejam bem-vindos. Espero que seja um ano muito bom para todos nós e muito produtivo também. Como nós estamos de modo remoto, como nós não vamos ter esse contato de maneira presencial, eu estou deixando aqui embaixo o meu e-mail, onde vocês vão estar mandando, além das atividades, vocês podem estar mandando dúvidas, vocês podem estar mandando questionamentos, eu vou estar sempre respondendo vocês e vai ser uma forma de eu estar conhecendo vocês aos pouquinhos, tudo bem? Vocês vão estar me conhecendo principalmente pelos exemplos, eu costumo falar muito sobre mim nos exemplos, então aos pouquinhos vocês também vão estar conhecendo um pouco sobre o professor Matheus. Eu coloquei aqui uma pequena apresentaçãozinha, só coisa simples, com três informações. Meu nome é Matheus Mendonça, eu tenho 30 anos, I'm 30, e eu sou professor, I'm a teacher, eu sou formado pela Universidade Federal daqui de Sergipe há alguns anos, e estarei agora acompanhando vocês. E eu espero que no futuro a gente consiga estar se vendo presencialmente, quem sabe. E já que nós estamos falando de futuro, vamos falar sobre future, nosso primeiro assunto do semestre, e não é, pode ficar tranquilo, não vai ser uma coisa complicada, é uma coisa bem levinha, bem de boas, para conversar bem tranquilo. Eu separei aqui três informaçõezinhas sobre mim, que indicam o futuro, e eu quero, eu peço que vocês se atentem nas palavras que estão de vermelho. I will finish my book next week. Então, I will finish this book next week. My birthday is next month. Next month, yes. I will turn 32 next year. Então, tem três três informaçõezinhas sobre mim. A primeira é, I will finish my book. Eu pretendo finalizar esse livro next week. Na próxima semana. Na próxima semana, eu vou aproveitar o feriado para ver se eu consigo finalizar esse livro. My birthday is next month. Então, no próximo mês, eu deixo de ter 30 anos, e aí vou ter 31, 31. Já que meu aniversário é no próximo, já que próximo mês, eu vou estar completando 31. Next year, I will turn 32. Então, no próximo ano, eu vou completar 32, né? Eu vou sair da casa dos 32. Então, esses três, essas três sentenças têm indicadores de tempo aqui. Next week, next month, next year, que são o que nós chamamos de adverbs. E hoje a gente vai focar nos que estão indicando o futuro, futuro, né? Eu separei só alguns, para começar bem tranquilo, bem de boas. Tomorrow, tomorrow, next week, next week, next month, next month, next year, next century. Esses daqui, já dá para perceber que é bem aos pouquinhos. amanhã, próxima semana, próximo mês, próximo ano, próximo século, né? E, em alguns momentos, a gente também usa esses indicadores aqui, que já vem com uma data específica, já sinalizando que é no futuro. Se eu estou falando, nesse caso, em 2022, no caso, em 2022, já sabemos que é no próximo ano, é uma coisa do futuro, né? que esperamos que seja um ano melhor do que 2021 e 2020, mas eu queria só lembrar um pouquinho de vocês, eu acho que vocês viram isso no ano passado, espero, que time adverbs podem indicar passado, presente e o futuro. Então, é muito bom vocês saberem identificar, porque vocês vão saber a posição do tempo que vocês estão se encontrando, o que vocês estão lendo, no caso. Algumas palavrinhas chaves vão indicar, no caso, alguns adverbs vão estar indicando em que tempo vocês estão, né? Se estão no passado, se estão no presente, se estão no futuro. Eu separei o the most common, né? Os mais comuns, que são now, today, yesterday, tomorrow, tonight, last month. Então, eu vou começar com last month, porque eu falei que meu aniversário vai ser next month, próximo mês. Então, last month vai indicar mês passado, no caso, o aniversário da minha mãe. Ela completou, ela completou, nossa, não sei a idade da minha mãe, mas ela fez aniversário no mês passado, last month. Tonight, hoje à noite. Tomorrow, amanhã. Yesterday, ontem. Today, hoje. Now, agora. Então, esses adverbios vão estar ajudando você a meio que se situar onde é que vocês estão, né? Quando a gente fala para pensar em tempo, tudo bem? Eu separei aqui essas fraseszinhas, só para a gente exercitar um pouquinho, quanto essas questões, usando os três, né? Tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, para vocês verem mais ou menos como eles aparecem. Se alguém me ligar agora, essa vai ser a minha resposta. I'm busy now. Então, eu estou ocupado agora. I'm very busy now. Que eu estou gravando para vocês. Se eu tiver algum probleminha, estiver me sentindo mal e eu decidi procurar um médico. Can the doctor see me today? Eu vou estar ligando para o escritório, não, consultório do médico. E fazendo essa perguntinha. Can the doctor see me today? Ele vai conseguir me ver hoje? Me atender hoje, no caso. Where were you yesterday? I didn't see you. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus irmãos, porque nós não moramos na mesma casa. Então, eu costumo perguntar onde eles estavam ontem, porque eu não os vi. Então, isso aqui indica o quê? Passado. We are playing basketball tomorrow. Então, tomorrow. A gente já sabe o quê? Futuro. Amanhã. Então, provavelmente amanhã, nós estaríamos jogando basquete. Basketball. He is coming home tonight. Então, eu posso falar isso do meu pai. My father is coming home tonight. Meu pai vai chegar. Vai estar aqui hoje à noite. The others went very well last month. So, no último mês, eles foram muito bem. Então, no último mês. No mês passado, no caso. Se a gente for parar para pensar, no caso seria em janeiro, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de como basicamente os adverbios de tempo vão estar aparecendo. Não necessariamente eles vão estar aparecendo no final. Em algumas situações, a gente vai estar encontrando eles no começo. A gente, no caso, vai estar aprendendo essa parte inicial do livro de vocês. A gente vai estar focando nesses daqui, o que indica um futuro. O que é bem imprevisível, mas a gente vai estar cheio de esperança, principalmente quando a palavra vem futuro. Então, eu trouxe algumas frasezinhas para a gente. Acredito que vocês conhecem. Conheçam ela, a rainha. Queen Elizabeth II, ou, aqui em português, a gente costuma chamar ela de Rainha Vitória. Não, Rainha Isabel II, se eu não me engano. Nós traduzimos o nome de algumas personalidades importantes nos livros de história. Então, ou vocês vão conhecê-la como a Rainha Elizabeth, ou como a Rainha Isabel. Então, em 2026, a rainha inglesa vai estar completando 100 anos, 100 anos de idade. Oh! Eu não sabia que ela era tão antiga. E eu coloquei agora, em 2030, I will be complete 40 years old. Então, daqui a nove aninhos, em 2030, eu vou estar completando 40. Eu vou estar na casa dos 40, 40 anos de idade. E vocês perceberam que, aqui, vocês estão vendo o adverbio de tempo no começo. Aqui, vocês viram que, geralmente, eles aparecem no final. E é realmente, é muito mais comum eles aparecerem no final das frases. Mas, em algumas situações, vocês vão encontrá-los na frente. E, um último exemplo, eu coloquei aqui, we have a holiday next week. Então, na próxima semana, nós temos um holiday, um feriadinho. Um feriado, né? Então, basicamente é isso. Vocês vão estar começando com os adverbios que indicam o futuro. No livro de vocês, tem três páginas de atividade. Mas, a maioria das atividades são de respostas, com respostas pessoais. Vocês vão ter que estar mandando respostas pessoais. Então, vai ser bem tranquilo. Então, eu peço que vocês respondam essas atividades. Eu peço que vocês me enviem essas atividades. Para eu poder estar fazendo a correção. E estar conhecendo um pouco mais de vocês, tudo bem? Principalmente, porque são respostas pessoais. E, dá para a gente estar se conhecendo. Bom, eu vou desejar para vocês um bom carnaval. Um bom feriado. Se cuidem do carnaval. Forte abraço. E, até a próxima aula. Tudo bem? Tchau, tchau.